Mãe Vaqueiro Mãe Vaqueiro Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração, sua beleza é a mais linda perfeita Ouvir o cheiro e perdiço esse vaqueiro, fique na sua mão Encontrei em você, meu bem, o papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E tudo a vaquejada é assim Tome forró e te mantelo, te louco Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me amar Tome forró e te mantelo, te louco Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me amar Bota o sentimento aí, cumpade Barre de Matelo Tome forró e te mantelo, te louco Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Espera aí Espera aí